O tempo vai O tempo vai devagar Mas eu tenho pressa Sobe, desce, corre Não me interessa E se me acolho a voltar É no mar pra ver Se cessa Se a vontade me desigual Qualquer Conversa Peça socorro Grito no ar Pou de amor Caminho nas pedras Ansias de te encontrar Desejo logo te encontrar Peço socorro Com grito no ar Pou de amor Caminho nas pedras Ansias de te encontrar Desejo logo te encontrar Embrouço Para poder Estar Embrouço E Embrouço Ya Embrouço E Embrouço Se inscreva no canal Se inscreva no canal